A agressão foi registrada no dia 1º de outubro e viralizou nas redes sociais. O caso chegou na delegacia e agora está sendo investigado pela Polícia Civil de Palmas. Trata-se de um vídeo que duas mulheres, uma de início puxa a vítima pelos cabelos, arrasta ela para fora do estabelecimento e além de tentarem cortar o seu cabelo, cortarem uma parte, inclusive também lhe dão chutes, inúmeras lesões que foram amplamente divulgadas pelas redes. Nesta quinta-feira à tarde, a Polícia Civil de Palmas realizou a prisão preventiva da suposta mandante das agressões. Segundo informações da delegada, a vítima relatou que o motivo por trás do ataque foi ciúmes. A investigação continua em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva, tendo em vista que a vítima veio inúmeras vezes aqui na delegacia esta semana. Disse que estava se sentindo ameaçada, coagida. Devido à repercussão que o caso levou, a vítima estava se sentindo amedrontada, não estava mais conseguindo sair de casa, por inúmeros fatos que a investigação demanda. Os crimes investigados são de lesão corporal, violência psicológica e também corrupção de menores. A princípio nós temos duas agressoras, duas pessoas já devidamente identificadas pela polícia, temos a suposta mandante e também temos uma terceira pessoa que estaria junto com elas, elas no caso se reuniram um pouco antes, conversaram, também essa segunda pessoa, essa terceira, quarta pessoa no caso, ela filmou também, seria uma pessoa menor de idade, uma adolescente.